Arte TV, tudo bom? Foi boa a viagem? Foi boa, foi boa demais. Afuá, o que vocês pensavam do Afuá? Como era antes? Qual era a ideia na cabeça de vocês sobre a cidade do Afuá? É com arte. Rapaz, eu nem conhecia, pra te falar a verdade. E aí, gostou? A viagem foi boa, tranquila, não encalhou, não erraram o caminho. Cansatinho, mas tamo aí, tamo junto. Vai dar pra provar o açaí, o camarão e a lagosta? Rapaz, já vamos direto, só vamos guardar as coisas e vamos provar. São duas apresentações de Israel Novaes aqui, ou só uma? Só uma, só uma mensagem. Obrigado, vai ver no YouTube, no Arte TV, tem o Bicitaxi do Afuá aqui, galera, olha lá. Muito Bicitaxi aqui, olha aí, beleza aqui do Bicitaxi. Muita gente aqui, o pessoal no momento da descontração, momento... E aí foi com o DJ Ita, do Som Imperial, década de 80, 90, ano 2000, veja aí. Agora, quem não lembra dos bons tempos, do Som Imperial, época dos bailes, época das tertúlias, é, Círculo Militar, Amapá Clube, Trem de Esportivo Clube, Santana Clube, Independente, lá em Serra do Navio, Mac, Manganês, Esportes Clube, Baile da Mina, Baile Rainha das Flores, Rainha das Rainhas do Carnaval do Trem de Esportivo Clube, Macapá, Verão, tantas e quantas, Imperial... E do Festival do Camarão. Ainda pegaram o Festival do Camarão durante um bom tempo, de vários lugares para curtirem o Festival do Camarão. E a galera lá do Mucca, lá de Macapá, aqui o... Cara, o Ezequiel, estamos aqui curtindo o Afuá, moleque. O que é aquela? Aqui a minha esposa, a Luceia, que está... Hoje, hoje a gente está aqui fazendo... O pessoal fica com vergonha, cara, olha. E, Sérgio, o Festival do Camarão, estamos aqui embarcando... Olha o desse cachorro, do galã aqui. Olha a moral dele aí, olha aí, olha lá. Amigos da Ecoarte e da Arte TV. Mas, rapaz... Que raça é? Ele é mestiço, cara. É uma mistura do xoxô com apogue. É. O xoxô vermelho e o apogue preto. Legal. Qual o lugar do Brasil que você está vindo? Não, irmão, na realidade eu moro aqui no Amapá mesmo. Mora no Amapá. Aí está aqui no Afuá, no Pará. Está aqui com a família, né? E aí, mano, velho? Está aqui com a família, dando uma trabalhada, né? Olha aí, olha aí. Olha aí, cara, ele. Aí eu toco. Que parciagem, esse país. É. Chegando aí, vieram de Macapau de Santana, a Ecoarte. A parede a gente chegou ontem aqui, chegamos passageiros aí agora, nosso amigo chegou agora. Chegaram agora aí, a viagem foi boa. O caldo de Canoróis. Tudo bom. Olha lá do caldo de Canoróis, lá do trem. Primeira vez aqui no Afuá. Não, primeira vez. Não, não é a primeira vez. Já está, todo ano a gente vem. Todo ano vem. Com certeza. Já foram no Porto do Móis, feste-sol? Não, ainda não. A gente não teve oportunidade, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar lá. Você é a? Mareleia. Ele lá do caldo de Canoróis. Obrigado. Olha, aqui está a dona Ana Maria Lobato, que veio prestigiar o Festival do Camarão. E é a Fuaense, dona Maria. Fuaense. Perde uma. Todo ano vem ao festival. Todo ano vem ao festival. E é uma viagem de paz, tranquilidade, muita diversão, junto com essas morenas lindas, afuaenses e macapaenses, entendeu? Então a gente está aqui para se divertir. Valeu, gente. Sua primeira vez aqui no Afuá ou já veio outras vezes? Não, várias vezes. Eu fui jogador do Independente aqui e a gente estava há quantos anos sem vir. A gente está ouvindo, né? Acapa, show. Obrigado, obrigado. Olá, para você a viagem foi boa? Foi ótimo, tudo tranquilo, tudo na paz. Atrações, né? Boa. Festival é esse mesmo, para se divertir. E aqui está o Valdez, do Valdez Silva, do navio Comandante Silva, que graças a Deus inaugurou. O novo navio Comandante Silva. Meu amigo Serginho. Gente nossa, gente boa. Olha, estamos aqui no Festival do Camarão. O Arte TV vai estar nos principais eventos do Amapá e do Pará, começando com o Macapá Verão, Festival do Vaqueiro e do Pescador de Chaves, no Pará. E ainda tem mais, Festival do Camarão de Afuá. Tudo isso no YouTube, hein? A partir do dia 30 de junho. E ainda tem Porto de Móis com o FestiSol. Que lugar, que beleza. Você vai acompanhar, além de exibirmos o melhor das riquezas naturais e dos shows, como também em Carnaguari, Ferreira Gomes, Coutinho Adoraguari com o Festival do Pirarucu e em Porto Grande com o Festival do Abacaxi. E ainda tem mais. Tem a Expofeira. De volta depois de 10 anos. Imperdível. Tudo isso no YouTube. Inscreva-se, compartilhe, ative o sininho. Arte TV, o melhor dos nossos eventos do Amapá e do Pará por aqui. Vamos lá. Nas viagens que passo Por essas paixões